Agora olha só o que aconteceu em frente à maternidade Esther Gomes, em Itabuna, no sul do estado. Uma gestante deu à luz dentro de uma ambulância. A cabeleireira Cleidiane Santos já estava com as contrações muito fortes e não deu tempo de chegar nem à sala de parto. Mas olha, tudo deu certo. A gente está vendo aí as imagens de Lorena, que nasceu com pouco mais de 2 quilos. Mãe e filha, façam bem. Ajude o nosso canal e se inscrevar para que você possa receber mais vídeo. E não esqueça de dar um like em gostei. Assim você estará incentivando a postagens de mais vídeos. Esta é a TV Grapilha com você.